Parabéns para todas nós pelo dia de hoje. Parabéns para nós, mulheres negras, mulheres de fibra, muita força, muita garra. Zezé, parabéns por toda a sua luta, toda a sua conquista, todo o seu legado. Eu desejo que hoje, amanhã e sempre, e cada vez mais, nós, mulheres negras, que a gente fique mais unida, mais forte, junto, uma com a outra, que a gente possa acolher as nossas conquistas, as nossas dores, os nossos medos, e os nossos amores e os nossos afetos, porque assim a gente consegue transformar o que é dor em amor. Parabéns para todas nós pelo dia de hoje.